A gente segue agora para a Colatina porque 10 pessoas foram presas numa operação da polícia na região. Elisângela Ramos traz este e outros destaques. Olá Cláudio, olá você que nos acompanha. Realmente, somente na última sexta-feira 10 pessoas foram detidas. E essa operação Ateus, coordenada pelas Polícia Militar e Civil, precisava justamente cumprir mandados de prisão em aberto, de envolvidos nos crimes de homicídios ocorridos nos últimos meses aqui em Colatina. E também de pessoas com participação na guerra por disputa de áreas de venda de drogas. Nós preparamos uma reportagem. A caixa de som aparentemente inofensiva, na verdade, escondia armas. Mas a criatividade não passou despercebida pela polícia. O indivíduo detido no bairro São Judas Tadeu é uma das lideranças na atividade de traficância, já com grande e vasta ficha criminal. E durante as buscas nós localizamos uma pistola calibre 380, farta munição, eram quatro carregadores, todos eles com munições, e um revólver calibre 38. O que chamou a atenção é que ele tinha uma caixa de som, e por cima, onde ele colocava os copos, tinha um suporte que você puxava e dava acesso à arma de fogo. Então, bem criativo, mas nas nossas buscas também, nós temos o conhecimento e o faro apurado. A operação Ateus foi realizada em oito bairros de Colatina. Só na última sexta-feira, dez pessoas foram detidas, cinco maiores e cinco menores. Além disso, a polícia também apreendeu armas, munições, drogas e material de embalo. Essa operação foi fruto de algumas investigações de crimes de homicídio e tráfico que a gente estava desenvolvendo, de casos recentes dos últimos meses que aconteceram em Colatina. Então, a gente aproveitou que essas investigações independentes ficaram maduras ao mesmo tempo para a gente tentar cumprir junto essas ordens judiciais, que eram ordens de internação de menores, ordens de prisão para maiores e mandados de busca e apreensão também para residências. Segundo o capitão Balbino, comandante da Força Tática da Polícia Militar do 8º Batalhão de Colatina, e o delegado Deverli Júnior, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Colatina, coordenadores da operação, as ações prosseguirão nos próximos dias. A operação permanece, temos ainda alguns autos que não foram localizados. Durante o final de semana, a gente prosseguiu nas diligências. Ao longo dessa semana, a nossa ideia é continuar nessas diligências para ver se a gente consegue localizar esses alvos e dar o cumprimento das prisões deles também. Nós vamos continuar, nós temos várias ações e várias lideranças ainda para retirar de circulação e vamos continuar com o trabalho de repressão qualificada. Realmente um trabalho muito importante da Polícia Civil e também da Polícia Militar. Por hoje é só, Cláudio, ficamos por aqui, excelente semana para todos e amanhã trazemos mais notícias de Colatina em toda a região. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Elisângela, pelas suas informações e até a próxima edição. Obrigado, Elisângela, pelas suas informações e até a próxima edição.